Seminário de linha de crédito, uma oportunidade para você que está atrás de dinheiro para a sua microempresa, para a sua empresa, vai acontecer. A Lília ia falar com a gente sobre esse seminário. Lília, seminário que vem de encontro à necessidade dos microempreendedores. Exatamente, seminário de acesso ao crédito que acontece esta semana na ASIC, aqui de Cianorte, com acesso gratuito, principalmente para empreendedores, mas para todas as pessoas que quiserem conhecer mais sobre como captar recursos dentro do nosso sistema financeiro para investir na empresa e fazer o seu negócio fomentar e fazer com que a sua empresa cresça, prospere, a partir de um crédito mais barato, de um dinheiro que você vai captar de forma mais adequada. Nós vamos estar com todos os bancos aqui de Cianorte, tanto bancos quanto cooperativas de crédito, todos reunidos, mostrando para o empreendedor quais os produtos que eles podem adquirir. Então, nós temos lá, por exemplo, as cooperativas de crédito mostrando, olha, nós temos esta, esta e esta linha. Então, o empreendedor vai dizer, ah, eu preciso do dinheiro para, preciso de tal valor para investimento no meu negócio. E lá ele vai ter todas as opções e qual vai se encaixar melhor. Em relação a valores, em relação a juros, em relação a prazos. Também vai ter informações sobre endividamento, sobre qual o melhor momento do empreendedor buscar o crédito, dessa maneira. E depois, ao final, vai ter uma mesa redonda, né, em que todos os bancos vão estar apresentando, mas ao final o empreendedor vai poder falar individualmente com cada representante de cada instituição bancária. Qual o procedimento para participar desse seminário? Inscrições online pelo site da Prefeitura, direto na página da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ou pode estar entrando em contato com a Casa do Empreendedor. É limitado o número de participação? As inscrições são limitadas devido ao local, né, que a gente precisa limitar por causa do local, mas as inscrições são gratuitas. Reforçando o convite para a nossa população. Dia 3 de agosto, quinta-feira agora, para todos vocês que são empreendedores, ou que têm vontade de empreender, vai ser às 19 horas da SIC. Participação gratuita, faça sua inscrição. Na dúvida, procure a Casa do Empreendedor, que nós estaremos te auxiliando.